Como que vamos, seleção de agentes, tá pra começar a Fracture, então vamos ver como é que a Fúria vem pro jogo, enquanto a GG joga de sova, né, joga diferente esse mapa, já temos o Boost, então, de Killjoy, o QCK já mostrou a sua Killjoy também, então já sabemos que vão jogar de Sentinela, e agora, Neon para o DG, então, na Adriget, na Adrigamber de Raze, a Neon que ele jogava na Pearl também, então traz aí o DG a correria da Neon. É a mesma composição que ele trouxe, por enquanto, no LCQ, né, foi a última vez que jogou Fracture nesse mapa aqui da Fúria, foi contra a TBK, na partida valendo vaga pro Champions, né, e ele trouxe essa Neon, enquanto trouxe o Sova ali também do outro lado, temos o Breach do Mazin, então, por enquanto, seguindo ali, mas eu minto, né, porque no LCQ eles jogaram com o Chamber naquela época, né, então jogou de Killjoy, já agora é diferente. É, mentiroso. O Jorge, uma aí de Raze, o Mazin de Breach, né, como já esperávamos, MW de Fade, Ok, ok, então não teremos dois duelistas, não teremos, é, nenhuma surpresa desse nível, teremos surpresa dos iniciadores, né, com a Fade Sumidasa nesse, é, no Vestida Américas, e o Brinson na mão do Kalil. Exato, né, o Brinson na mão do Kalil, o Brinson que é o agente que aparece só nesse mapa, basicamente, né, agora esqueceu ele completamente, e o Demon, né, que faz duelista em vários mapos, mas traz o Brinson também aqui na Ferture, não é novidade, foi a composição que eles trouxeram no jogo anterior contra a equipe da Crew, uma vitória boa de 3x7, vamos ver se vai ser algo similar, e, cara, essa Fade, a gente viu, né, alguns teams trazendo ela muito bem, né, nesse mapa, ela pega bastante informação, né, com os seus espreitadores, ela pode criar plays, mas geralmente a gente imagina a Fade junto da Raze muito bem, né, Vamos ver como que vai conseguir aproveitar com a Neon. Então, mas sobre isso, eu gosto, porque o espreitador, ele abre muito espaço pra Neon, indicando onde estão os adversários, né, diferente ali, porque a Neon vai correria, o espreitador pode ir na frente, abrir o espaço, mostrar que tá ali, e a Neon já tá muito próxima pra tentar aproveitar, e ainda traz os spots, né, de ângulos bem bacanas que a Fade pode fazer, o Ultimate, o único mapa, realmente, que a Fade tá aparecendo, né, que a Fade tá mostrando ser uma das boas iniciadoras pra esse mapa no momento, depois que a Sky começou a dominar, né, como principal iniciadora na maioria dos outros mapas. Vamos aí, primeira Fracture da Fúria, então, no VCT Américas, a RG vem de vitória, jogo difícil, mas tá 1x0. Fúria tem a vantagem e pode fechar a série a químida, e começar uma super semana já com, indo pra 3x1 na tabela, que seria fantástico pra Fúria. Exatamente, é o que a gente quer nesse momento, tem que aproveitar aqui a equipe da RG, que por mais que tá vindo com vitória, tá com um jogador diferente, não treinou tanto tempo com essa equipe, então a Fúria tem que aproveitar, vamos ver, Fracture está valendo, mapa número 2, Fúria contra RG, e já começa com o Kong, né, trabalhando com esse seu sovo, adornando, e a Fúria pressiona essa parte sul do mapa, dominando rapidamente. O Dimon já pegou essa informação, falou, galera, correm, avança pra essa A, porque o perigo está vindo na retaguarda. Eles vão dominando ali a base de ataque, enquanto a RG domina o resto da situação, né. Vamos ver ali agora o Buxo tentando trabalhar com a sua Ghost. Pegou corda ali o MW. E vai chegar pra enfrentar o Jojimo, que vence o duelo de friends, eles estavam esperando ali pela antena, garante esse embate, veio sozinho agora, o DG traz de volta, o Dimon no meio do caminho é punido, o Kong está escondido, o DG não olhou, mas sobrevive, o duelo vence o combate, coloca a pressão, deja na Smoke, e ainda tira a mira pro Ethan, se ficar no meio do nada, eliminado, ponto da Fúria, 1 a 0. Cara, o round da EG, quando pega a informação, que está vindo todo mundo nas costas, eles aceleram, coloca o Spike no chão, aí o MW pega a corda, vem fazendo um barulho astronômico, é visto, eliminado, parecer que o caso ia cair, a situação é assim difícil, mas vem um combinadinho pra tirar os jogadores da areia, e depois o DGzinho, ganhando as trocas, praticamente sozinho ali, muito bem jogado pelo DG, muito bem jogado pela Fúria, esse retake, pistol para a equipe brasileira, vamos para mais um round pós-pistol agora, com quatro Spectres, e o DG vai manter a sua Ghost. Que perigo, né cara, essas Spectres aqui, que não são tão importantes ali, tão fortes talvez no round seguinte, o DG, ele está perto do seu ultimate, até talvez seria interessante ele ter ali um argumento pra até farmar esse ult rapidamente, vamos ver, o Kalil agora estreifando, pega a informação, dá tempo de voltar a fazer smoke antes de ser atropelado nesse enralado do mapa. Uma coisa, que a Cru se surpreendeu muito naquela partida, tudo bem que a Cru não está 0-4, não é um dos melhores times como exemplo, mas os spots do Sova, do Kong, eles eram bem diferenciados, e surpreendeu, era difícil de quebrar e tal. Vamos ver quanta Fúria está acostumada a jogar contra um Sova nesse mapa. Quantas vezes treinaram contra um Sova, né, realmente... Se na Assit já não quebrava. É, o Kong, ele é criativo, né. Vamos ver ali agora o Mazin esperando com o seu estopinho em mãos, vai ter uma torretinha chamando a atenção, ela é quebrada, que o Joy do KSK ainda está ali para chamar a atenção mais uma vez, mas o Rush parou a mira, esperou o Mazin, garantiu um abate, leva mais um! E as Spectres agora podem ser recuperadas, não, acho que ele está satisfeito ali. Pegou uma Spectre o Jojimo e vai voltar em direção a B, onde fica só o DG de Ghost, cara, é quase igual para igual ali com os inimigos dele, que vão entrar rapidamente nessa direção, já vem com uma Smoke no meio do caminho, vem com um Spot poderoso, a EG domina a frente, o Jojimo com aquela Spectre pode atropelar o Cell na vantagem contra o DG. Vem aqui para cima dele e vence o duelo com sede de vida! E aí o Bust já viu os dois jogadores vindo pela retaguarda, entendeu então perfeitamente qual que é a play da equipe da FURIA que vai ter que atropelar esse Spike Site. A Spike está plantando na direitinha deles, eles vão descobrir isso daqui a pouquinho, a gente já entendeu ali a Face do MW, vai ter que clicar, e aí vem a tabelada, atropelou o primeiro, mas o treino foi grande, Caril, buscou o primeiro e acabou sendo stunado, vida difícil, que vai alinhando, mas o Bust com quatro abates vence o econômico. Há um daço do Bust, o time da FURIA jogou para um contato ali da garagem, para o Clarão do Mazin, e ele e o QCK jogarem juntos, mas quando o Mazin faz o Clarão, eu sinto que ele dá a cara, mas não dá a cara, e aí quando ele dá a cara de novo, já não tem mais o Clarão, e aí o Bust dá na cara, ele dá uma pedrada muito absurda, pois ele ganha do que o QCK podia ter saído correndo para o Bome, ter jogado para trás, mas quis ficar na garagem, para manter a posição e sabe da vantagem que ele tinha, e aí a EG vence o round proibidaço. Esse machuca perder. Um a um, agora é a FURIA que vai para o econômico, e o DG vai pegar o seu ultimate. Consegui pegar esse ultimate pelo menos, mas aquele ultimate é diferente do Majete, que tem ultimate durante todo o round, enquanto eu quiser, ele vai ter que preparar o momento certo de fazer o seu ultimate, porque se ele não garantir abates, ele não é recarregado, então é um pouco mais complicado. A EG domina aqui a região do rato livremente, vamos por cima do Calil, espera o momento certo de fazer o seu smoke, para atrapalhar a entrada, enquanto na distância está o QCK, chama a intenção, fica revelado ali para o esporte, vai acelindo agora nas costas do DG, pressiona rapidamente, encontrando os jogadores, mas não teve sucesso ali, vai buscar abates, agora sim leva o primeiro, mas é trocado rapidamente, o esporte do MW não foi legal, para ele continuar aproveitando ali, enquanto a EG aproveita para dominar no walk, esse spike site, o bucho vai atropelar o QCK, e o Calil, coitado, ficou sozinho na torre, esperando alguém avançar, ninguém no meio dele. O esporte vai acontecendo agora por parte do team, a torre ainda não foi dominada, pelo time tacante, e pelo jeito, eles vão ignorar 100% esse lado, o MW veio pelo outro lado, chama a atenção, cai uma asinha agora na base, e a EG está satisfeita com o domínio da base de defesa, não conviu acho, percebeu a porcentagem do Calil, então já sabem onde estão os dois jogadores, fica mais tranquilo ainda na vida do DG, quem sabe a fúria até só se entregue para a spike, porque está difícil de trocar tiro, e o bucho vai partir para cima, porque ele está muito... O que é isso? O demon levou ali, não estava nem na jogada, no lance ali, foi derrubado de graça, o bucho pega o primeiro orb, e agora está a 1 do ultimate, pelo jeito, nem vai querer buscar o próximo jogador, está satisfeito de sobreviver. Calil ficou aí o round todo, parecia a câmera do Cypher parado, no mesmo lugar, esperando os jogadores chegarem, mas ninguém chegou, ninguém foi pela torre, pontaço aí do EG, foram na calma, fazendo as trocas que precisavam, conseguiram treinar rapidamente do ult do DG, quando o DG pega a primeira kill, já estavam cientes e prontos para eliminar o DG, que poderia ser o perigo do round, 2x1 para a Evil Genesis e Bida, o DGzinho compra uma Operator, eu sempre lembro Neon Operator, eu lembro do QI lá da FUT, do EMEA, que joga demais com a Neon e com a Operator, esse combo Neon Operator, vamos ver o que o DG vai criar para a gente. Não é um combo tão simples, geralmente Jet Operator faz muito mais sentido, tem toda a movimentação do dash para escapar, depois de um contato, o DGzinho já mostrou que está de Operator, errou o disparo, rapidamente tentou enfrentar o cara pela antena, teve também trocação de tiro agora aqui na garagem, e o Kong usa do seu drone para revelar, não há ninguém nesse espaço, o Jojimo já acompanhou ele junto com ele, vai tentar atropelar essa região do Spag Sight da Ape, pelo que parece, chegou a ter o orbe de Ultimate o Ethan, não só o Buxo, mas o Ethan também está próximo, e o Kalil, olha ele, para encontrar agora de frente aqui o Joy, vence esse duelo, e agora corre né, pensa o que te quero, reseta essa rodada, não vai deixar ali, que tenha né, os dois Ultimates para esse round, a equipe DG, teria o do Bridge garantido daqui, o Joy podia ser recuperado tranquilamente. Vamos ver essa passada na corda, porque ele tem que dar de cara com o MW, com o DG avançando na garagem aí. Não vem até o momento, o MW vem melhor, mais concentrado, garante esse abate, pode recuar, eles ficam aqui no meio do caminho, mas belo trabalho, ricochete fantástico, e é cercado hein, chega o Jojimo aqui, já buscou o primeiro abaixo, mas o DG, marota, mas ele está só de Classic, e garante esse abate, puxa Operator, Operator, que isso, o Ethan, Tancou um disparo de Operator, e de repente, o round fica perigoso, está ali cercado, uma zimpre, se sobreviver, sobrevive inicialmente, mas o Ethan estava ligado, corrige todo o round equipe do DG, e o QCK, colocado na cilada, vem para cima, mais, trocado ali, eliminado pelo Kong, ponto DG. Round pesado que a FURIA perde agora, dado toda a vantagem que tinha conquistado, que tinha construído, depois que o MW pega a kill, o DG também pega a sua kill de Classic, tinha muita vantagem, mas aí o DG erra o tiro, os jogadores que chegam somando da base, não checam se tem alguém na caída, ali da queda, na saída, e tinha um jogador marotado, que pega o primeiro abate, ganha o tempo, ganha o espaço, para o time da EG, e eles garantem o terceiro ponto. É econômico para a FURIA, eu acho que até vale um pause vida, não agora, já está terminando, mas para o próximo armado, se ficar um 4 a 1 aqui. Vamos ver agora, a caravana da FURIA, avançando ali pela perna, no espaço, empurrando a equipe do DG, rapidamente em direção a essa A, onde está o que esse cara de Bucky, a curta distância, torcendo para alguém abrir essa porta, é ele mesmo que vai abrir, então contato, sem sucesso ali, a Bucky não vai cantando, olha o dano, ele deu um dano em 3 jogadores, nessa brincadeira, mas o Bucky tinha, não, que dá mais dano, enquanto vai gastar o seu ultimate, estão cercados no DG, mas o Bucky manda bem demais, aqui o Joy Operator faz a diferença, atrapalha demais aqui, a posicionamento da equipe da FURIA, que não vai poder pressionar agora, graças a esse ult aqui, o Joy, o Kong já em boa posição, e o round está mais do que encaminhado, só o Mazin, e a EG vai fazendo o quarto ponto deles no jogo. vai aprontar ali o Mazin, escorreu bem do spot, o Kong vai abrindo ali, fez bastante barulho, mas não atropelou, e o Mazin toma posição, onde o spot não tinha revelado ninguém, e vai torcer, a galera não conferir mais esse lado, está satisfeita aqui com esse espaço, o timing foi bom demais, passa o Kong, o Mazin, ele pensou, será que eu passo a faca nesse cara, acho que não, chega até a arma, eu queria, eu gosto, arma aqui, não tem muita vantagem né, melhor moto de xerife, garantir se abate, não tem muita vantagem nenhuma né, se desse triplo de dinheiro né, alguma coisa do tipo, ou dois pontos de orb, alguma coisa do tipo, valia a pena mesmo, ali pela economia, mas não vale nada, tá aí, 4 a 1, Paus da FURIA já apareceu né, antes do replay, e cara, temos que elogiar o boost, e o boost vem jogando, para esse time da EG, até mesmo antes da entrada do Demon, ele já vinha sendo um jogador de muito impacto, aquela Pearl que ele fez, né, de Astra contra a Cru, que eles até perderam essa Pearl, se não me engano, mas ele tava um monstro né, jogando bem demais, ele é um grande jogador, e vem ajudando bastante a EG, nessa retomada, pequena retomada que a EG tá tentando dar, aqui no VST Américas, pausa importante, o time da FURIA vai conversar, vai tentar entender o que tá acontecendo, tô sentindo falta da rapidez da Neon, né, quando você pica uma Neon, joga desse, é, e pode jogar desse nível com uma fade, fazendo esportes mais rápidos, tô sentindo falta das correrias, dos stunts que ele pode dar, né, pra tentar criar alguma coisa, é, então, uma Operator é complicada, mas bate num lado, faz uma correria, volta, né, domina uma região, é, mais forte do que só com uma Operator, vamos ver se ele vai, continuar jogando de Operator, ou se, volta aí, não, vai continuar jogando de Operator, então esquece a correria. É, assim, por enquanto, essa defesa aqui, talvez seja mais pro ataque, é o caso da Neon, né, mas, ali, trocou, trocou de arma, mas se fosse pro caso de jogar de Operator, é melhor jogar de Jett, né, a gente sabe do potencial de Jett, sim, concordo, mais fácil, mas deve ser também pro caso do ataque mesmo, que tem mais efetividade ali a Neon, com a sua via expressa, e toda a movimentação diferenciada. Vem ali. Comecei no final das contas, a Vandal pro DGzinho, mudou de planos ali o jogador, vai avançando na B. Não, ele ficou na A sozinho, tinha um 3 do time dele na B. Curioso, né, geralmente é o duelista que vai estar junto nos suportes, pra fazer alguma play à frente, mas muda um pouquinho essa proposta que ele dá fúria. MW abre aqui, né, vai tentando proteger a torreta, enquanto o QCK, tem que escapar do choque, né, que persegue ele. Parecia que esse choque ia cair perto, e ele foi vindo, foi vindo, foi vindo, caiu na cabeça ali do QCK, foi tão na cabeça que não deu tanto dano, né, 90 de vida, 29 de escudo. Para o jogo, a EG espera um erro da FURIA, espera a FURIA avançar. A FURIA vai ter esse avanço, realmente, com o DGzinho, agora ali na antena, pra redominar esse espaço, vai ter um bom timing, possivelmente, pra pressionar, né, e surpreender. Agora com o Bridge junto com ele, então vão ter os amigos, como disse o Chichinho ali, juntinhos. Enquanto a EG pressiona agora esse lado, com o Ultimate da vez. Jorgimo procura, não encontra ninguém. Bom ult do MW, ele sai correndo, né, pra não dar esse abate de graça, esse aqui é CK, tá procurando alguém dentro do Spike Site, essa aqui do DG não quer saber das do céu, por enquanto, agora sim, aparece o com, garante seu abate, BOSCHU! Pega o DG no slide dele, vem o ult do Mazin, a FURIA tenta pressionar e busca um abate, bom trabalho do Mazin, Kalil, entra em ação, já leva o dele, sabe a posição do outro jogador, vai levar o abate, o Mazin agora, hein, 1x1 com o Ethan. Tem smoke. Tem smoke, tem incendiário, tem muita bala também o Kalil, vai desmocar o Kalil, meu amigo, desmocou a Spike, fez incendiário ali no jogador, que saiu agora daquela região, e o Kalil em apuros, mas ele é bom demais, ele acerta o HS, nem precisava, podia ser no dedão do pé, e o Kalil é preciso pra garantir o palco. É isso, ponto da FURIA, gasta muito o ultimate, chega somando, né, todo mundo gastando o ultimate pra ganhar tempo, o boost de um tirampasso no DG, que pelo amor de Deus, recupera um operator ali pro DGzinho, tem dinheiro pra comprar pelo menos com escudo leve, e tá o replay da jogada, do clutch, desse 1x1 aí, do Kalil, ele não tinha clicado, então por isso também ficou ligado, né, o Ethan, e aí aqui, sou eu, é isso Kalil, é isso, comemora, precisa desse tipo de jogada, pra FURIA voltar nesse jogo. Ah, um de caríssimo, né, gastou a ult do MW, do Mazin, e do Kalil também nesse ponto. É verdade, 3 ultimate. E do outro lado, tem ultimate do Demon, e do KOM, pra fazer a inventação. Drone Coruja utilizado, DGzinho vai escapando, se esconde atrás da caixa ali, pra não ser revelado, mas a ponta da arma, vazou e vem ult em cima dele, já acertou o primeiro golpe, o DGzinho, não consegue escapar ali nessa brincadeira, situação fica difícil ali agora pro Mazin, ficou dentro da smoke do Kalil. O MW viu, hein? O MW, vai ser pressionado, vai tentar quebrar o spot, porque você caiu, mas era complicado com o stopinho. E agora, hein? Sozinho o MW, à frente, aparece, mas não é efetivo, eliminado, o Bush já aproveitou, né, que os caras estavam avançados pra marotar um pouquinho mais, o Kalil não sabe o que tá acontecendo, e vai passeando no meio do caminho, hein? Pode ainda surpreender algum jogador ou outro, vamos ver agora a movimentação, não! Que isso? Tava muito ligado que tinha alguém ali perto. Bala tensa, bala na cara, e o round tá ganho, pelo IG, né? O Mazin nem tá querendo jogar o ponto, tá protegendo ali o Perito por enquanto, já recupera ela, e quem sabe pode só sobreviver ali, até a final do round, mas acho que pra IG, né? Dependendo da situação, pode até deixar guardar se o Perito que... Tá mais fácil com o Perito que sem, né? Acho que a FURIA tá tendo muita dificuldade quando vem o Drone do Sova, de tirar o Drone dali e reconquistar aquela área. Por mais que o Drone não tenha spotado com o spot mesmo, viu a arma do DG e criou toda a jogada pro time da EG, e tá muito travada a FURIA, tá muito lenta com essa Operator, não tô gostando do que eu tô vendo, vamos ver esse Operator agora na mão do... Ai meu Deus! Timing complicado, já passou ali agora o Com, Mazin perdeu uma oportunidade, garante esse abate, mas ainda assim, tem que sobreviver agora o Busto, que também joga de Operator aqui com a Killjoy, passou pros Pikesat, não sabe dele Mazin, que abre, mas não aceita o disparo, ponto da EG. Pontaço aí, mais um pro time da EG, muito bem feito, muito bem executado, depois que ele... a EG tá bem assim, depois que pega a primeira aqui, o EG para a mira, espera um avanço da FURIA, espera um erro da FURIA, geralmente vem esse erro, e aí a EG garante o seu ponto. O Busto comprou muita coisa, né? Dropou pra meio mundo, ali gastou 5.800, o dinheiro tá tranquilaço, pro lado do time da EG, ninguém tá com o teammate na mão, mas é um round econômico, do lado do time da FURIA, e vamos ver se depois esse round econômico não muda alguma coisa, vida, porque... não tá dando certo o Pereito, os piques não tão encaixando, as vantagens não tão entrando, e os ângulos que o DG tá tendo a pegar, não tão ficando tranquilos, porque o SOA tá tirando os ângulos dali. É, nem teve oportunidade de usar no round de passada o Pereito, né? Então, complicado. Pega o Aubrey e o Ethan agora, tranquilamente, de início de rodada na escadinha da B. A FURIA que não tem essa informação, que tá rolando, a MW vai se trefeando agora na distância, aparece, já atira em cima dele, e olha, olha esse pote, pra revelar a posição da EG, acaba não revelando, se mudou bem. aqui! Cara, os caras vão indo lá, o céu, o jogo inteiro? Tentando agora dominar aquele espaço ali um pouquinho, com calma, o Jorge, preocupado com uma shotgun ali, aquele espaço e realmente não vai dominar, não vai à frente, valoriza ali aquele espaço, fica marcando de frente só, se alguém vai querer aproximar um pouquinho, Spike no chão, tempo favorável ali a equipe DG, tem ali um alarme voo bem posicionado também, o Ethan tá esperando algum passinho em voz, tem uma torreta, tempo todo vivo ali também, em cima do gerador, ninguém quebrou ela, tem CK, acerta uma pedrada, mas o Jorge traz de volta, olha o Ethan dentro da Smoke, aí o Kalil aproveita e vai pro clique no Spike, força a movimentação do Jorge, que garante esse abate, mesmo preso na clausura, faz a diferença, resta o Mazin, que pode surpreender, mas o Jorge teve tempo de dar reload, dá o contato com o 3G. Aonde é econômico, né, a FURIA tentou um retake junto ali, jogando algumas habilidades, fazer alguma coisa meio loucura, chegar todo mundo correndo, acabou não funcionando, sexto ponto aí pro time da EG, o Jorge segurou bem a região da torre, mesmo enclausurado, pegou 3 abates, 4 abates com o finalzinho aí do Mazin, e garantiu, tá quase pronto, próximo do seu ultimate, pra Reis isso é mega importante, a FURIA que pausou recentemente, não deve gastar o segundo pause na sequência, vem agora vida pro armado, e o DG, está de Vandal, nada de operator pra ele no momento. O Vandal é do escudo leve, ele também deu pra comprar, não tem tanta economia assim não, o quebra ali já amobou, mas o ultimate sem o DG, empurra com ele, não tá conseguindo jogar a frente, mas bom trabalho de estopim do Mazin, ganhou tempo ali pra cima, sou companheiro, enquanto o Mazin garante esse abate, vai ser ultimate, pra separar o restante do time, e o DG, ainda dentro dessa garagem, mantém a tranquilidade, o Mazin tá tendo a entender, aonde que ele fica, lá vai o Johnny do Sova, espota o Mazin, forçado a recuar pra base. É, o DG tá num lugar onde ele, se perder a trocação, cai a garagem, e o IW fica vendido no lance, vende três posições pra eliminar o MW. Olha o duelo agora, DGzinho, encontrado, tem ainda, a Fire Tectonic em cima do MW agora, mas o Kalil, chega somando do deserto que a gente se abate, mas é trocado, não tinha ninguém junto com ele, MWzinho agora sozinho, vai tendo a encontrar a melhor maneira de se posicionar, escapa do spot, mas já sabem da posição dele, toma o spot agora, vem pressão dos dois lados, Mazin garante ainda a eliminação, MW, tá com todos os recursos, mas ele não tem tempo de usá-los, tem que ser na raça, tem que ser na bala, o meu sabe do como, faz aí, ele ia jogar a clausura, o que seca soma, morre, e aí a MW acaba sendo pego, ponto DG. Cara, mas o Con passou duzentas vezes na mira do MW, estreifando, o MW não conseguiu o ângulo, o tiro necessário pra eliminar o Con, não foi buscar um x1 com o jogador da garagem, nessa hora ele tinha talvez buscar um x1 com o cara na garagem, torcer pra ganhar, mostrar a Mirona, e aí os dois venceram um x1, e fica complicado pra FURIA, que é a mesma reação que nós estamos tendo aqui, 7x2, vai pra um round econômico, e nada a vida dá certo pra FURIA. Vamos pra FURIA, agora que tem muitos ultimates, dá pra trabalhar alguma coisinha, mas o ruim pra equipe da FURIA é que a EG tá muito próximo dos seus também, então, esse round aqui agora, a EG pode recuperar um orbe ou outro, fazer uma execução completa, e já pegou o ultimate do Jógimo, que abre caminho. lá vem o Con, de novo, com esse Júnior Coruja, tá sendo excelente. Excelente. Pegando muita informação, tirando a FURIA de posição completamente, em vários rounds. Os spots estão muito bons, tá fazendo um bom trabalho, Tsova. Fala dele. Dele. Boost, avançadinha aqui agora, pra tentar trocar tiros, MW tá ali, a curta distância de Stinger, tem um Kalil junto com ele também, né, pra defender essa posição. Aí, lá vem agora o avanço, Lucho, toma uma falha tectônica, MW, pressiona bem, garante os dois abates, domina ali à frente, eles passaram pelos novinxantes, pra poder chegar até o momento, e também pra escapar, da bazucada do Jógimo, bom trabalho da FURIA. Muito bem reconhecido, muito bem jogado, né, uma resposta, e agora o DG tem que atropelar. Machuca, é trocado, vem ali também a alinação do Ethan, que sendo do Kalil, deixa agora um 3x2, o tempo favorável, EG, e faz um ultimate ali ao QCK. Eita! Vamos ver, vai tentar pressionar o Con ali, pra tentar quebrar, o QCK tá de olho ainda, sobrevive, aí fica em terra complicada, mas ainda tem um caminho pra ele chegar até a areia, livremente, vamos ver a chegada da FURIA, Mazin levou primeiro, e agora, é só o Ethan, que acerta o Spray, que ganha muito tempo, e quem sabe o round, vamos ver a chegada, a tempo do QCK, e a FURIA bagunça, num round econômico, vem esse terceiro round. Vamos que vamos, deu tempo, econômico importantíssimo, pro time da FURIA, Bida, você diz tudo, a leitura correta, viram que iam ser abatida pela antena, vem a falha tectônica, e eles aproveitam pra engolir no 2x2, o MW pega as duas abatas, recuperam as duas armas, aí teve um ultimate do QCK, pra expulsar os jogadores da garagem, e garantir, a vitória, ali, e, tá, resumindo as nossas reações ali, o Frosch, 7x3, vamos pro armado, e esse Echo, o Echo ajudou na Ascent, pode ter salvado o jogo na Ascent, e pode ter colocado a FURIA de volta nessa frente. É, mesmo ganhando o round, o Frosch não tava satisfeito aqui com o ponto, vamos ver agora, tem ali o Jojimo, fazendo ali a movimentação de domínio, rapidamente, tranquilamente ali, consiga a passagem. Galizeira, vai chegando aqui, agora o Jojimo é encontrado, forçado a sair de posição. Vamos ver, a equipe da FURIA tá ali em uma posição, recuadinha, dos dois lados do mapa, né, sem tanto domínio, tem ali o armobô daqui, o Joy, pra pegar a informação, da entrada da escada, né, com esse cara tá de olho, mas, olha o bucho, tem a chance, olha onde tá o DG de Operator. Tem o armobô, ele tenta fugir ali, né, e não vai poder quebrar aquela aqui, o Joy. Vem aí a movimentação de Ultimates da EG, e a passagem deve ser garantida, né, tenta ali atrapalhar alguma coisa aqui no DGzinho, tá no meio do caminho, vai pro mais um Ultimates, né, esse foi por parte do Karil, né, pra quebrar o confinamento, o time da FURIA, acho que não tava muito preparado pra isso, naquele instante, né, até saindo da região do, de onde o confinamento seria efetivo. Ali! Agora esse redomínio fica complicado, Joy, avança, pega o armobô, muito cego, bom trabalho de recurso da EG, e a casa cai pra equipe da FURIA, QCK, e acredita no round, já desistia, mas aí também já é tarde pra escapar. Round esquisito. Os quatro jogadores da FURIA morreram de lado, você viu que ninguém trocou tiro. Ninguém trocou tiro. Por conta das utilidades, do jeito que a EG trabalha o round, isso pra mim é um round perfeito, quando você consegue pegar todos os adversários de lado. Teve até uma chance de passar livremente, quem sabe fazer um ninja defuse aqui, né, seria mágico, mas ele acabou se entregando, e acabou sendo eliminado. Ponto, DG. Oito a três, vamos pro último round da primeira metade, com a FURIA quebradaça. Né, dois cem, mil novecentos, dois trezentos, só o QCK tem dinheiro, ele já comprou um operator ali que deu a ver, e tá aí ó, vem o ultimate, vem uma bang, o MW morre de lado, o DG morre de lado, né, todo mundo passando despreparado, a EG tem pontos de gatilhos nesse mapa da Fracture, onde eles acertam muito bem o combo de habilidade, e fica difícil de jogar. Vão achá-los. Cara, muito difícil num C9x3 aqui vida, muito difícil. É, vamos ver, vem ser um round econômico da equipe da FURIA, que esse cara traz aquele operator pra ele agora aqui, enquanto o NWZ tenta trazer os recursos pra fazer, quem sabe algum abate dentro da Smoke, não encontrou nenhuma informação da B, enquanto o DGzinho acerta, era sozinho aqui em direção a A, pela antena. Passagem da garagem já aconteceu pra EG, dominaram aquele espaço todo, não gastaram o drone, não gastaram nada, muito valioso. E olha, esse cara tá chato, hein, BUSHU, meu amigo, vai aí ó, obrigado BUSHU, agora sim tá menos chato aí, caiu, entrega um armamento bom pra, pra equipe da FURIA, FURIA, vai forçar um punch da Spike agora pro baixo DG, e a FURIA pode cercá-los ainda, no QCK, aquela operator, espero alguém dar um passinho falso, ninguém da cara, a equipe DG valoriza, vai aparecer agora o DG, deu mal, aí, aparece o gol, a casa cai, o operator entra em ação, QCK mostra como faz, ponto da FURIA, dois rounds econômicos, gente. E eu falei muito difícil não ser 9x3, e não foi tão difícil assim, foi até que tranquilo, 8x4 pro time da FURIA, pontaço, e o QCK com a operator, encaixando né, pegando esses 3 abates, acho que o DG não pegou um abate de operator, né, de neon, e o QCK nesse round, colocou a operator pra cantar, mostrou muito a sua melhor, a QCK já foi bem jet, operator né, então, o cara que sabe manusear essa arma aí, e cara, são dois, como você falou, pontos econômicos importantes, pra tentar, tentar trazer a FURIA de volta pro jogo, Melão, 8x4, olha, assim como na A, sente primeira metade, que sai baratinho, pra equipe da FURIA, Niang, devo assustar ou não devo assustar? Ah, que assustar, que assustar, quem tá com medo, é sem medo, é sem medo, mas cara, o DG puxando a sua operator, na defesa de neon, me deixou um pouquinho, a bubu blé, é, aqui ó, sem querer fazer intriga, a gente tinha falado né cara, da jet de operator, mas neon de operator, pode ser um pouco mais difícil, sem farpa e sem intriga, mas o QCK puxando a sua operator no último round, de uma forma meio passiva agressiva, entendeu? Ó, não é você que vai puxar, não precisa puxar, se é neon, vai pra cima, vai, com o dedinho, raio laser mano, e o pior é que a neon, ela tem uma mobilidade boa, pra fazer isso né, mas o DG realmente, não conseguiu encaixar, essa operator, e ficou forçando bastante, a neon tem um potencial, de dominar a garagem ali, principalmente, dando strafe, o bridge às vezes, gasta o primeiro stun, e a neon ainda tem mais dois, pra conseguir dominar aquela região, então consegue ter um controle de mapa, muito bom, mas aí quando puxa o operator, acaba ficando realmente, um pouco mais limitado, é uma composição, que talvez, eu não, sinto tão confortável assim, com os jogadores, parece que ainda, faltou alguma coisa, tá um pouquinho mais refinada, do lado de defesa, mas, ainda assim, fizeram quatro pontos, quatro pontos importantíssimos, se na acid, eles conseguiram voltar daquela forma, agora, do mesmo jeito, tem aí, a gente vê né, o clutchzinho aí, no final, que o QCK conseguiu desarmar, os quatro, foram dois clutch velho, sim, e também no final né, o que seca brilhando bastante ali, com o operator, mas é aquilo, o mapa é um mapa, onde eu tinha comentado, o ataque tem ali, um lado mais favorável, e, fez quatro pontinhos, se ganhar esse pistol, já chega cada vez mais próximo, tem que ir pro pistol, na maldade, e é uma composição, que utilizando a neon, utilizando ali, o bridge, pra fazer esse suporte, e agora, a fade, pra fazer o spot, eu tinha comentado né, quando a gente falou, sobre usarem o sova, eu falei que a fade, veio muito nessa época, por causa disso também, então tem a possibilidade, de fazer uma execução, insana, independente do spike site, e aí, conseguir surpreender, ai ai, mas ó, ô Santa Mônica, tô achando, que nós vamos jogar aí, uma Ravenzinha, tá? Tem que confiar Melão, tem que ir até o final, aí, confiando na fúria, é, depois, que o Melão, que chegou aqui, confiante, e aí, apareceu de novo, né, e aí, em homenagem ao Melão, a gente vai lá pra Santa Mônica, acabando aqui, jantar, pro Melão ficar ainda, mais feliz com a gente, não, daí, é, o jogo tá complicado, o fúria ganhou o primeiro pistol, mas, tem que aproveitar, e, e entrar pro jogo agora. Venceu o pistol, não venceu o segundo round, venceu dois épios na partida, é, conseguiu, obviamente, tirar os pontos, que deu ali, a equipe da fúria, mas, agora, tem que aproveitar, tem que mostrar ali, essa neon, o DG, Demon, fica sem, com, os retrocativos, na esbocada, o ricochete na cara dele, enquanto, olha, tem gente nessa torre, tá de um lado pro outro ali, o bucho, não tão entrando em cima dele, enquanto o item garante, o bate em cima do MW, Mazin, sobreviveu o disparo, o DG, não teve a mesma, eficaz, e o QCK, foi, esfaqueado, tomou a facada, mas, sobreviveu ali, pra contar a história, a equipe da fúria, agora, em apuros, seus jogadores, o QCK, com 25 mil de HP, preso na smoke, e vai chegar, a equipe DG, fazendo sem redomínio, Mazin, tem que fazer um milagre, buscar a Bates, agora, o mágico, vem a chegada dele, mas, ele tomou o spot, e o QCK, é pego no choque, é eliminado, ponto DG. Ô Bida, e a diferença das duas equipes, é que quando a EG, entrava no Sparkside da B, eles não iam pra torre, porque sabiam que poderia ter um maníaco ali, de Shore, alguma coisa do tipo, é, e a fúria foi, e o tempo que a fúria gastou, para dominar a torre, e o que demorou, para conseguir pegar os abates, foi o tempo que deu para a EG, retomar o Sparkside, e ficar todo mundo cercado, os dois últimos que roubaram, estavam na torre, com as smokes, e não tinham como escapar, não tinham como retomar, ali o Sparkside, então, é, mérito, claro, do time da EG, por ter defendido, por ter dado uma facada ali, não quis secar também. O Bush está fazendo milagre. Não, o Bush está jogando demais, 9x4. O cara jogou, trocou tiro na distância de Shore, no primeiro jogador, depois conseguiu ainda, dar um disparo, para finalizar mais outro. A gente fez a diferença. O Furi agora, na desvantagem bélica, mas eles conseguiram comprar uma xerifinha em cada um, graças ao ponte da Spike, e aí, sempre existe a possibilidade de MW, eles encaixarem aquela pedrada, tanto ele quanto o Khalil, a gente já viu, bons disparos de xerife nesse campeonato, não dá para descontar, não dá para esquecer, de DGzinho, QCK, e também o Mazinho, todo mundo tem o potencial de fazer um estrago, mas começa com o pé esquerdo da equipe da Furi, mas olha só esse avanço, o MW vai tentar surpreender, se esconde mais uma vez, está com 30 de HP, um varado, pode finalizar o trabalho, e exatamente o que acontece. Eles já tinham visto, entenderam que não deu tempo do MW sair dali, e acabaram varando, mas abriu espaço, espaço no Spike Site da B. Mazinho vai pegar esse auto-intimente, o QCK pressiona para o outro lado do mapa, vai ter uma jogação de tiro agora também, na passagem aqui, consegue chegar até o Spike Site da Furi, e o punch está garantido, o QCK pressiona bem, garante seu abate também, vai se reposicionar completamente agora o jogador, para tentar surpreender, e vai aparecer bem, deu um HS, machuca, o Jojimo que vence o duelo, com as contas, o Cario atropela outro, mas o QCK não deixa ele se esconder, mas aí, chega somando os últimos três jogadores, e aí que o DG garante o décimo ponto. Olha, a FURIA colocou o Spike no chão, tirou duas armas, e tirou o escudo de todo mundo ali, fora todos os cursos, que a EG precisou utilizar, para garantir esse ponto, é um 10 a 4, beleza, mas um dano, um estrago econômico, foi feito por parte do time da FURIA, é o que temos que tirar de bom, desse round, e a partir de agora, a FURIA não pode mais oscilar, vai para esse bônus round, tem que começar a vencer, tem que começar a jogar junto, começar a fazer economia, vida, para poder virar esse jogo, senão vai ser muito difícil. que maldade, esse 145, maldade, maldade. Por que não podia ser um time, que joga naquele escudo leve, né Tixinha, aqui do DG, para poder tomar uma bala na cara, e ir para o chão, Jorge, ele sobreviveu, para fazer um seu estrago, e garantir então, o ponto DG. agora, a equipe da FURIA vai ter, que vencer esse ponto, basicamente, se não vencer esse round, azedou de vez, já vai para a Raven aí, cabisbaixa, mas, aí, começa esse round já melhor. Mas, ele já tomou um tiro no peito, perdeu os 25 de escudo, que ele tinha ali, talvez não melhore assim, como eu imaginei, e pressão, agora interessante ali, pela região da área, e o QCK tentou, dar o contato na distância, tinha um aumento melhor, do que os adversários, mas a Bulldog cantou em cima dele. E o TG está sem a via express, para esse round, então, como é que vai fazer a movimentação, ali agora, em direção a esse spike site, já sozinho, para chamar atenção, para tentar bagunçar, ele foi avistado pelo Ethan, então, a gente imagina, quando aparece o duelista, para onde que o time vai trabalhar, possivelmente, né? Olha o avanço da garagem, vida. O avanço da garagem, pega informação total para o EG, já não tem mais o QCK, já não tem mais a torretinha ali, está tranquilo, se os caras querem dominar A, pode dominar pela antena, mas a gente vai ter ali, o domínio da garagem, e o timing, vai ser crucial agora, porque a Furo está no meio do caminho, ali entre A e B, já foi visto o jogador, o urbuxo, aparece, Naninxame, alinham os planetas, e a Fura vai caindo, mas traz de volta bem, agora a equipe da Fura, vindo pelo outro lado do mapa, faz um bom estrago, Kalil, tem ainda o seu ultimate para preparar, vai fazer um incendiário, não vai poder plantar, enquanto o DGzinho, dá cobertura, DG! faz um duplo abate, vira 1x1, mas já sabe dele, sete balas, que calma, ele consegue nos últimos tiros, o abate, e salva a equipe. Consertou o DG no finalzinho, a sua mira, que se ele decide dar uma expressão, ou se decide jogar de alguma outra maneira, poderia azedar esse 1x1 final, mas Bida, não era o bônus round que a Fura queria, tudo bem, plantou o SPA, nem se plantou o SPA aqui no finalzinho ali, e o DG acho que plantou, né? Plantou. É... Mas não era o que queria, todo mundo perdendo arma, não conseguindo economia, o DG já dropou a sua Phantom, ele vai jogar de ult, compra um Guardians, escudos leves, então, a Fura precisa agora desse round, que é um round que a AEG está no meia compra. A decisão do DG de não comprar tudo, né? Imagina que podiam tentar comprar, vão tentar jogar na segurança, e o DG não vai deixar ali acontecer, mas ai, 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 a AEG cercou, garante dois abates no bucho, vai ser derrubado agora pelo Kalil, mas dominaram, né, já essa garagem inteira, vai ter visão da MW, vence os duelos, ele tava ali meio passeando na base, mas já entendeu tudo que tá acontecendo, vai pra cima do com, e coloca ordem na casa, MW. É isso, Muzera, né? O nosso herói garantindo e colocando ordem de um round econômico, onde a AEG surpreende, isolando o DG do resto do time, foi bacana o que a AEG fez agora. Sim. Depois que o DG passou, eles foram pra garagem, isolaram o DGzinho, pra ganhar as outras trades, mas o MW mostrou um pouco da sua mirona, com a sua Phantom aí, garantiu esses três abates importantíssimos. MW queria voltar, pelo que parece, ele bateu em alguém ali, né? Quando ele deu um A pro lado. Foi do Kalil. Foi do Kalil, mas assim deu certo. 10x6, tem um bom armado, a equipe da FURIA, todo mundo escuta pesado. Acaba com isso. É, a chance da FURIA de garantir esse ponto, na equipe da AEG, consegue comprar bem também, né? Estava no round econômico anterior, e olha, o Spot faz o seu voo, mas apelado pelo QCK, teve que fugir também, né? Preocupado ali com não ser pressionado. Tem a cor, escapa, e vem correria agora da FURIA em direção. Ah, bucho, vai tentar avançar nessa garagem, e enquanto tem o ultimate do QCK pra criar um câncer de acertar no seu companheiro. Bucho vai manotar mesmo assim. E o Daemon já garante um abate também. A FURIA tem que encontrar essa eliminação, não consegue. Bucho, finalmente jogado ao chão, mas aí é um pouco tarde, sozinho o MWZera, pressionado, e no ultimate, o Jojimo garante abate. Dois UTs fortes, né? Da AEG, utilizados nesse round, o do QCK e o do Jojimo, pra garantir os abates. Achei que não precisava ter comida smoke, quem subiu na corda ali, acho que foi o Kalil, não precisava ter feito aquilo, poderia ter tentado ajudar o DG dentro do Spike Site, mas a maneira como a AEG se comportou, depois desse split que a FURIA queria fazer pela região da areia, foi muito importante. E aí, o DG indo pro Spike Site, não checando a garagem, sendo eliminado também, cai muito do espaço que ele tinha construído, Bida. Tem mais um armado a FURIA, tá dando tudo errado, mas tem mais um armado. Tem mais um armado, tem ali um ultimate forte do Kalil, né? que pode anular o do boost, né? E o QCK tá colado no dele, e o MW também tá, né? Então, no jogo de ultimate, a FURIA tem vantagem. Vai levantando agora, via expressa o DGZ, que acelera a movimentação, mas ele é encontrado. o Alarmobo perseguiu, ele deu entrada do Spike Site até o meio onde ele acertou, e o DGZ caiu no enxame atrás da caixa da direita. MW, Marota, primeiro jogador, tem um segundo por aqui, vai ser exportado pelo drone, ele escapa dos varados, ele sobrevive, gente que dá, consegue escapar o MW! Dá uma sobrevivência pra equipe da FURIA, garante no ultimate aqui, mas aí, o Buxo tava muito perto, e o QCK não tava atento a sua possibilidade, é atropelado, eliminado, é Sumazin, que busca só mais um, a EG redomina o Spike Site, e vai pro décimo segundo round. É isso, Map Point agora, para o time da EG levar tudo para o terceiro e último mapa, a Raven, que o Melon pediu, que o Melon queria acompanhar, a FURIA não tem dinheiro, tudo bem, colocou a Spike no chão, então vai ter que forçar, principalmente, né, Guardians, Bulldogs, escudos leves, e o QCK tava muito preocupado em proteger a Info, que já sabia de onde tava pra cima do MW, que era o jogador vindo pelas costas ali da base, mas aí, eles foram sanduichados, muito difícil, Bida, a FURIA, tudo bem, já venceu dois rounds econômicos nesse mapa, Mazin tem ultimate, mas, não tá encaixando. Se basear só no round econômico, tá difícil, pra quebra da FURIA, a FURIA, a AG vai dominando esse mapa aqui da FURIA, vai tentar pressionar agora ali a frente, enquanto a FURIA vem pro outro lado do mapa, vai contando liberdade, por enquanto, DGzinho garante o abate, né, pressionou a base, continua o Mazin, leva ali o com, enquanto o Mazin, está marcando as costas, vai buscar mais um abate, né, e a AG tá gostando muito de vir pra essa garagem avançada, né, todo round. todo retake da AG, tem alguém nas costas, meu Deus! o plant não é realizado, mas o bug pulou, o Beemon chegou somando rapidamente, garante o abate, a Spike não foi pro chão, então o tempo corre, ainda contra a equipe da FURIA, já sabem da posição do Jogimo, já sabem da posição do DG, mas tá a FURIA bem separada também, dando a volta na base, o QCK e o Demon tá muito atento, esperando por ele, não consegue trocar tiros, mas a Smoke isola também o DGzinho, que não vai poder trabalhar, QCK, aparece, garante o abate aí, é um x2 pro novo jogador, não vem fazendo bom mapa, mas pode garantir o round, pode garantir o clutch, já sabem dele, encontrou o primeiro, faz esse abate aí, num x1, Demon espera o erro, QCK, salva a equipe da FURIA, ponto, em mais um round sem grana. É, é um round de Guardians Stingers, a FURIA consegue vencer, fazer o primeiro milagre de muitos, que a FURIA vai precisar, pra levar esse jogo, pelo menos pro overtime, vem pra um armado agora, com uma Bulldog, algumas Vandals, e o QCK jogou demais, o placar da FURIA, ele 12, 12, 11, 11, 11, né, todo mundo muito próximo, na questão dos abates, talvez falta isso, né, de como foi, por exemplo, o MW e o Mazino, outro mapa, né, descolados do resto do time, matando muito. Vamos lá, Bida, 12x7, tem um mundo aqui, tem mais cinco rounds pra FURIA. Você acha descolados, quando tu vem o DGzinho, partindo pra cima, já levou o primeiro jogador, com o eliminado, o DG parte agora, com mais vontade, né, a Fade abre os caminhos pra ele, ele vai machucando, né, o Buster sai com um 3 de vida nessa brincadeira, a Spike vai ser colocada ao chão, enquanto o DG apontou na tela aqui, já tá nas costas do DG, né, já chegou na garagem dos jogadores, passou o primeiro, mas ele não sabe disso, o Demon leva um, escapa, agora caiu dos topinhos, mas é atropelado, eliminado, a FURIA fez um bom punch, aberto, e o DG escapa agora desse ultimate, mas sabe na posição que ele tá. Entra, gravado, que faz um duplo abate, e encerra esse mapa, 13 a 7, se a FURIA ganhar econômico, a EG também. É, mostrou um pouco de como foi o mapa, muito costinha, a EG muito rápida nos flancos, a FURIA despreparada pra ficar ligada com os flancos, a EG não tava nem aí toda hora avançada, tive um pouco a FURIA tentando marotar, usar alguém em umas posições bem nilvas mesmo, pra pegar esses caras vindo pelas costas, isso não aconteceu, tudo igual, um a um, vamos para a Raven, melão, Niang, já que vocês pediram, tá aí pra vocês, então a FURIA vai jogar a Raven pelo conteúdo pra vocês. Vocês quem? O que pediram? O que pediram? Você tá maluco? O cara... Tá louco? Tá coisa no ouvido? Não pedi nada não, falei que ia ter, mas não queria que tivesse, mas agora vai ter. Mas que bom que vai ter, porque é um mapa... Quasguemos do atual campeão do Lockheed. Sim. No Lockheed jogamos muito bem, né? Vê se agora a composição continua do mesmo jeito, se eles vão jogar... Porque naquela época, né, a gente falava muito sobre se é a composição que a Laude já tava treinando, aparentemente, mas a FURIA foi o primeiro time a colocar pra jogo de verdade. Então vamos ver se eles vão repetir. É, então. Mas vamos falar agora desse mapa. Vou aqui puxar a orelha. FURIA! Amo vocês que são lindos, maravilhosos. Obrigado aí pelas emoções, pela alegria que vocês trazem pra gente. Mas não dá pra ter dois mapas ruins na pool assim, desse jeito. Porque a Lotus só vetam. E essa Fracture tá bem aquém. E assim, a EG... É cada telinha que a gente viu da EG? É cada telinha. O boost é muito bom, tem outros momentos e tal. Mas pô, tem umas decisões de economia também, de compra deles, que não faz o menor sentido, nenhum sentido. E no final das contas acabaram ganhando ainda, mesmo com tudo isso, né? Exato. Mas mostra muito sobre como é um mapa que a FURIA parece estar perdida. É, tipo, a decisão, esse plano de jogo do DG puxar a Neon, puxar o Operator com a Neon na defesa, cara, se mostrou que não é legal. É... Me pareceu... O NW não me pareceu muito confortável com essa fade no mapa. Tem uns spots que ele fazia, ele ficava olhando, assim, pro spot, pra ver se ia cair no lugar certo. Sabe? Então, algumas coisas aí que dá pra... Que dá pra... Passa a impressão de que... De que o time da FURIA não tá nada confortável nesse mapa da Fracture. E... Acabaram não vetando. Vamos ver se outros times vão começar a abusar disso deles, né? Eu sinto que é um mapa onde... Talvez nos treinos deve ter funcionado muito bem essa composição, a maneira de jogar. Mas aqui eles não conseguiram colocar nada em prática. Nem na defesa e nem no ataque, né? Não conseguiram realmente jogar nesse mapa. É um mapa que a EG, a gente tinha comentado, né? Já tinha jogado, já mostrou a maneira que joga. É... Veio de novo, né? Com a mesma composição, usando ali o Sova também. É diferente? É. Mas tinha conteúdo pra estudar. E mesmo assim, acabou que no final das contas, a FURIA não conseguiu entrar pra esse mapa. Mas também assim, não acho que o KOM teve o mesmo impacto que ele teve contra a Crew. Sim. Eu acho que assim, nisso a FURIA tava um pouco mais ligada do que a Crew não estava, de enfrentar esse Sova, né? Então... É... Acho que nisso ok, mas... No geral, né? As decisões, tudo mais, como foi principalmente no ataque. E mano, esse round, os caras... Olha a gran que eles estavam, eles deram meia compra. Eles deram de graça esse round pra FURIA. Obrigado. Isso é meio duvidoso, né? Isso é meio duvidoso. Algumas decisões, não só nesse, né? Tem um round um pouco mais pra frente que eles também... O último. O último. Não compram tudo. Tudo bem, pensando em fazer uma economia já que estão bem na vantagem, mas isso pode virar, né? Pra eles. Ele vira contra eles, no caso. É. Mas ainda assim, no final das contas, a EG faz uma partida muito sólida. Foi sete rounds ali, o que... Se você for ver um 13x7, parece que foi disputado. Mas dentro do servidor assistindo mesmo, não foi. Tá certo. Vamos ver os números agora desse... Desses destaques, né? Fica aí pro Boost e pro DG. Os números não são desse mapa, são dos dois mapas, aí a média dos dois mapas. Mas apesar de tudo, o DG ainda foi o destaque da Fúria nesse... Nesse segundo mapinha. É. O DG, ele é um jogador muito bom individualmente, né? E o Boost, mais uma vez, aparece demais. Apareceu bastante no primeiro mapa, mesmo com a derrota. O econômico da primeira metade que eles ganharam é 4K do cara. E agora ele aparece de novo, né? Sempre atrapalhando ali demais. Talvez seja o jogador com a melhor mira de hoje ali por parte da EG. Mas o DG, como sempre, é um jogador que tem muita mira também. E ele acaba usando, muitas vezes, do individual pra fazer isso. O problema é, às vezes, se estender demais. E aí isso pode começar a atrapalhar. E a gente vê um pouquinho, né? Até dos primeiros abates, quantidade de pós-plant. Quantidade de primeiros abates até próximo. 11 pra um lado, 9 pro outro. Mas eu sinto que a maneira com que a Fúria trabalhava quando tinha esses primeiros abates era completamente diferente da EG. E a EG parecia saber se ia usar muito melhor isso. A EG com 11 plants, mas eu acredito, acredito, que só não plantaram no pistol que a Fúria ganhou. Já se plantaram em todos os rounds. Todos, todos, todos. Então, realmente, um ataque muito forte deles. Eu tinha comentado sobre como nesse mapa, agora que você não tem mais o time pra fazer esse primeiro abate, você precisa ter alguém que joga um pouco mais, procurando mais informação. E eu sinto que o DG tentou fazer muito isso. Mas todos os jogadores precisam fazer. Fazer uma batida em segundo tempo, dominar do nada, sair avançando, descendo a escada na mira. Como a EG fez. Como a EG fez. Toda hora avançando, dominando aquela garagem, ganhando a parte de baixo do mapa. Mas é isso. Bora pro intervalo. Tá um a um. Dá esse boi pros caras, né? Vamos pra Raven daqui a pouquinho. Não sei se é que a gente volta já já.